Um novo conceito em educação à distância ao seu alcance. A Faculdade das Américas te ouviu. Agora toda a tradição e tecnologia da instituição está presente também no EAD. Só a educação à distância da FAM oferece pra você. Nota máxima em todos os cursos. Mensalidades que cabem no seu bolso. Ambiente virtual acessível e inovador. A mesma qualidade do ensino presencial. FAM. Não há distância para o aprendizado. FAM. Não há distância para o aprendizado.